Questão de número 3, IGPREV do Pará, Técnico Previdenciário, CESP 2019. Os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 estabelecem que, a, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Sim, nos termos da Constituição, tá? A igualdade não é só a igualdade formal, não. É a igualdade material também. Mas a letra A tá ganhando. Então, quem tá ganhando, homens e mulheres, são iguais em direitos e obrigações. B, o irrestrito acesso à informação é garantido exclusivamente aos cidadãos que são diretamente interessados ou atingidos pelo assunto a ser tratado. Primeiro, ó, todos possuem direito de acesso à informação. Artigo 5º, inciso 14 da Constituição, e não só o 14, também o 33. O mais importante aqui é o 33, que é o direito que a gente tem de obter informações dos órgãos públicos. O direito que temos de obter informações dos órgãos públicos é absoluto? É incondicionado? Claro que não. Existem informações que estão sob sigilo, para a segurança do próprio Estado e da sociedade. É a parte final do inciso 33, né? Agora, eu posso pleitear acesso à informação para defender uma questão de interesse coletivo? Posso. Eu posso pleitear acesso à informação por uma questão de dados e informações pessoais? Sim. Vamos complicar essa questão aqui, ó, tá? Complicar entre aspas, né? Então, olha só, tá muito fácil essa bateria, né, da banca Iades. Olha só, você quer obter uma informação, e é uma informação de interesse coletivo ou geral, presente em um determinado banco de dados. Pode ser até um banco de dados governamental ou de caráter público. Então, imagina que você quer acessar a informação, e é uma informação de interesse coletivo ou geral. Você tenta obter a informação. Não consegue. O gestor do banco de dados barra a informação. Qual é o remédio constitucional cabível? Habeas corpus? Habeas data? Mandado de segurança? Mandado de injunção? Ou ação popular? Vou reduzir. Qual é o remédio constitucional cabível? A informação é de interesse coletivo ou geral? Mandado de segurança ou habeas data? Mandado de segurança. Por quê? Porque é uma informação de interesse coletivo. Uma informação de interesse geral. Ela não pode ser só acessada por você, que até pode ser o titular da informação, e pelo gestor do banco de dados. Ela é de interesse coletivo ou geral. Pode ser acessada por outras pessoas também. Agora imagina a outra situação. Você quer obter informação relativa à sua pessoa. E é uma informação de natureza personalíssima. Ela só pode ser acessada por você, que é o titular da informação, e pelo gestor do banco de dados. Você tenta obter a informação. Não consegue. Qual é o remédio constitucional cabível? Habeas data. Ok? Então, só para lembrar. Todos temos direito de acesso à informação. Só que o direito de acesso à informação não é absoluto. Não é incondicionado. Em determinadas situações, a informação permanece sob sigilo, para a segurança do Estado e da própria sociedade. Exemplo, as informações de um inquérito policial. Qual é o caráter do inquérito policial? Sigiloso. Por que tem que ser um caráter sigiloso? Ora, questão de segurança pública da sociedade como um todo, e a segurança dos próprios agentes de Estado que estão trabalhando na investigação. Imagina, eu tenho um agente da Polícia Civil, um agente da Polícia Federal, disfarçado no meio da organização criminosa. Então, faz todo sentido os dados do inquérito, as informações do inquérito, não serem acessíveis ao público em geral. Eu ter o caráter sigiloso do inquérito policial. Agora, é a regra de uma democracia? Não. A regra na democracia é a publicidade, a transparência. Justamente para facilitar o controle da administração pública. Seja o controle pelos órgãos de controle, externo e interno, seja pelo próprio povo, pelo próprio controle social. Então, a transparência, a publicidade é a regra. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa, você tenta obter a informação. Havendo negativa, observe qual é a informação. Se a informação for personalíssima, de caráter pessoal e só pode ser obtida pelo titular e pelo gestor do banco de dados, o remédio constitucional cabível é o habeas data. Se a informação for de interesse coletivo ou geral, o remédio constitucional cabível é o mandado de segurança. Tranquilo? Então, só para esclarecer essa questão de direito de acesso à informação. Vamos lá. Letra C. O que a gente tem aqui na letra C? A função social da propriedade deve ser cumprida apenas em casos excepcionais estabelecidos pela lei. É isso que diz a Constituição? Espera aí. Toda propriedade tem que atender a sua função social. Nós temos o direito de propriedade, artigo 5º, inciso 22, só que logo em seguida vem o 23º, falando que a propriedade tem que atender a sua função social. Ou seja, é a Constituição que institui a exigência ou é a legislação infraconstitucional, a lei, a Constituição. Eu não posso marcar a letra C como sendo a resposta. Por enquanto, quem está ganhando, claramente, apesar de estar um pouquinho incompleta, quem está ganhando é a letra A. Beleza, vamos lá. Letra D. Somente o Estado, em períodos excepcionais, pode fazer uso de tratamento violento e de tortura contra cidadãos que colocarem em risco a segurança nacional. Gente, artigo 5º, inciso 3, no Brasil não haverá tratamento desumano ou degradante e muito menos tortura. Percebam que é um dever absoluto que o Estado tem que seguir. O Estado não pode sair por aí, hora nenhuma, torturando as pessoas, submetendo as pessoas a tratamento desumano ou degradante. Vejam como o mandamento constitucional é seco. Olha só. Ninguém será submetido à tortura. Ninguém é ninguém. Ninguém será submetido à tortura. Nem a tratamento desumano ou degradante. Ah, não tem ressalva, não tem absolutamente nada. Aí vem falar de períodos excepcionais, uso de tratamento violento. Isso aqui não é uma ditadura, tá? O Brasil é uma democracia, um Estado democrático de direito que tem uma das melhores constituições do planeta, diga-se passagem. Inclusive na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Letra E. A defesa dos direitos do consumidor é de responsabilidade individual de cada cidadão brasileiro. Quer dizer que não existe Código de Defesa do Consumidor, não existe todos os PROCONs, PROCON Municipal, Estadual, não existe Ministério Público defendendo, Defensoria Pública defendendo os direitos do consumidor. Quer dizer, gente, que não existe artigo 5º, inciso 32, olha só o artigo 5º aqui, inciso 32 da CF88. Então, ó, 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, ó, eu não posso marcar a letra E. Qual que é a resposta realmente da questão de número 3, então? Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Então, ó, em regra, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Até aqui, igualdade formal. Mas, eu não posso pensar a igualdade apenas do ponto de vista formal. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, tá? Então, em razão de diferenças materiais, eu preciso ter um tratamento diferenciado por parte do ordenamento jurídico. Ah, professor, tá falando que existe diferença entre homens e mulheres na sociedade brasileira? Infelizmente, sim. Do ponto de vista biológico, na minha opinião, e cultural, não deveria existir. Na prática, a gente deveria ter uma igualdade completa de gênero. Mas é a realidade da cultura e da sociedade brasileira? Não, gente, tá? Infelizmente, a nossa sociedade e nossa cultura ainda impõem à mulher uma carga de trabalho maior do que a dos homens, tá? Ou, muitos de vocês, quando moravam com a mãe, não tinham um armário mágico, um chão mágico, né? Quantas e quantas vezes eu voltava do futebol, deixava lá, né? O calçado do futebol, a roupa do futebol. De repente, quando eu assustava, tinha sumido do chão. E eu falava assim, que isso? O chão é mágico. Quando eu abri a porta do armário, tava lá tudo organizadinho, por cor, lavadinho, passadinho. Fala assim, meu Deus, o chão é mágico, o armário é mágico. Mágico nada. Tinha alguém fazendo isso pra mim. E na cultura e na sociedade brasileira, em regra, quem? A mãe, tá? Então, ó, a gente precisa evoluir enquanto sociedade nesse sentido? Sim, nós precisamos chegar a um ponto em termos de cultura e de sociedade onde não exista qualquer tipo de diferença de carga de trabalho entre homens e mulheres. Ó, o fato que eu acabei de narrar é tão fato do ponto de vista cultural e social brasileiro que a Constituição reconhece materialmente essa desigualdade e coloca uma idade menor de aposentadoria para a mulher. com relação à idade dos homens. Quem possui uma idade menor de aposentadoria? Homens ou mulheres? Mulheres. Por quê, professor? Porque na prática, a carga de trabalho da mulher na sociedade brasileira ainda é maior do que a carga de trabalho do homem. Ah, mas peraí, o homem trabalha muito, professor, lá no emprego dele? Tá, eu tô falando de trabalho total, tá? Ou você acha que trabalho em casa não é trabalho, tá? Então a gente precisa evoluir? Precisamos virar uma Noruega, uma Suécia, uma Dinamarca, onde não existe diferenciação? Onde você tem ali realmente igualdade entre homens e mulheres? Na minha opinião, sim. Mas não é a realidade cultural e social brasileira. Resultado. Vem a Constituição e fala Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vírgula. Nos termos dessa Constituição. Igualdade formal até a vírgula. Todos são iguais perante a lei. E igualdade material depois da vírgula. Quando for necessário, A Constituição e o ordenamento jurídico, mas sobretudo a Constituição, porque só a Constituição pode instituir diferença entre homens e mulheres, a Constituição vai tratar de forma desigual, na medida de suas desigualdades, aqueles desiguais, tá? E quando a gente fala essa clássica frase aqui do Rui Barbosa, tá? Sem qualquer tipo de teor pejorativo. Simplesmente um reconhecimento da igualdade material. que é preciso tratar, né? Pessoas e situações diferentes, de forma diferente, na medida das respectivas diferenças. Tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Tranquilo? Então, beleza, né? Então, já vimos, né? Que a resposta da questão de número 3 é realmente a letra A. Basta lembrar do artigo 5º, inciso 1 da CF.